Música O trabalho do perito é colher provas que ajudam na resolução de crimes. Os laudos produzidos por eles são fundamentais nos julgamentos. Os peritos, eles, pelo Código de Processo Penal, são auxiliares da Justiça. Nós trabalhamos, então, analisando os vestígios, buscando a verdade, para produzir a prova material que vai auxiliar na decisão do magistrado. Para facilitar ainda mais o trabalho da Justiça, a Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal lançou no Espaço Cultural do STJ o Glossário de Ciências Forenses com os termos técnicos mais usados pela Perícia Criminal Federal. Por exemplo, filigrana, na linguagem dos peritos, significa a marca d'água de um documento. Muitas vezes os termos e as ações são, às vezes, um pouco complexas. A grande virtude do glossário, do livro, é justamente descomplexar isso, tornar a leitura mais objetiva, mais fácil, mas de forma a se entender melhor o que o perito quer dizer nos laudos e, com isso, possibilitar um melhor auxílio e uma melhor prestação do serviço pericial para a Justiça. A parceria entre a Polícia Federal e o Judiciário surgiu em 2012 durante workshops, cursos e palestras ministrados por peritos para juízes do Conselho Nacional de Justiça e das escolas de magistratura da Justiça Federal. Nos nossos laudos, nós trazíamos, às vezes, termos muito técnicos que a gente precisaria, talvez, explicar de uma forma mais clara, mais objetiva e para quem não é da área, né? E foi questionado, inclusive, vocês têm algum dicionário, um glossário dos termos técnicos mais usados nos laudos periciais? E a gente descobriu que no Brasil a gente não tinha ainda nenhuma publicação desse tipo e então nós começamos a trabalhar para poder fazer essa compilação de termos. Legenda Adriana Zanotto